É, pois é, as luzes tomaram conta do espaço público de Matão. Milhares de lâmpadas coloridas deixaram a cidade com gostinho e clima de Natal. Mas, além das luzes, a população ganhou um presente especial de fim de ano. O centro da cidade foi transformado num verdadeiro palco multicultural a céu aberto. E o Natal das Luzes da Associação Comercial Empresarial foi pensado para agradar todos os gostos culturais e musicais. É tanta opção que a associação teve de elaborar um mapa indicando os pontos com as principais atrações. Se o papo é música, no Natal das Luzes a gente encontra de tudo. Tem sertanejo, tem rock nacional, tem rock progressivo, tem até chorinho. Que tal músicas natalinas embaladas ao som de cavaquinho, violão e pandeiro? O Natal Luzes de Matão é assim. Você sai aqui pelas ruas do centro, se depara com shows, também com performances e até chorinho rolou nesse Natal aqui em Matão. Estou aqui com o Grupo Bem Brasil, o Arlindo, também um veterano aqui do chorinho. Arlindo, como é que é essa experiência de tocar esse ritmo, que não é muito comum no Natal, né? É muito gostoso, né? O chorinho, ele faz parte do Brasil, né? O chorinho nunca acaba, né? Então, são músicas que relembram o passado, o presente e também o futuro. O chorinho nunca acaba. E é um prazer estar tocando aqui hoje na praça, né? De Matão. Parabéns para a Associação Comercial, para vocês, da imprensa, que dá todo esse poder de divulgação, né? O comércio de Matão, isso é muito importante. Nós estamos muito felizes aqui na praça, tocando para o povo. Estou percebendo a Mococa, que a Mococa está se divertindo, além de tudo, né, Mococa? Com certeza. É a refazia que a gente gosta, né? É isso daí. O Paquita também está curtindo, né, Paquita? Muito bom. Bom demais. Show de bola. Chorinho aí com vocês aí no Natal Luz de Matão. Matão, no Matão Natal assim, ó. Tem de tudo. Tem até chorinho aqui nas ruas do centro. Pois bem, pessoal, à medida que o dia do Natal se aproxima, em qualquer parte do mundo, as pessoas vão entrando no clima de Natal. Mas, aqui em Matão, como em qualquer lugar do mundo, se o Natal não tiver Papai Noel, o Natal não fica completo. E, aqui em Matão, o Papai Noel desembarcou há duas semanas e ele está fazendo ponto aqui no Coreto da Praça. E, quando ele chega aqui na cidade, é assim. Filas e filas de crianças querendo sentar no seu colo, ganhar um presente, ganhar uma palavra de carinho, ganhar um afago. Enfim, o Papai Noel é o que há no Natal. Agora vamos aqui para a fila, para saber o que essa fila imensa aqui está esperando e aguardando a vez de ir lá com o Papai Noel. Vocês, o que estão esperando o Papai Noel? Como é que vocês estão sentindo o Natal esse ano? É muito bom e eu estou esperando ganhar uma Barbie. Uma Barbie? Você vai pedir para ele? Uhum. Então, tá. Essa outra menininha aqui também é uma bailarina lá do SESI. O que você vai pedir para o Papai Noel? O que você está achando no Natal desse ano? Eu gosto muito do Natal e está sendo muito bom. E eu quero um tênis de rodinha. Um tênis de rodinha? É. Você vai dar um abraço no Papai Noel também ou não? Vou. E fazer esse pedido aí? Uhum. Outra bailarina aqui do SESI. O que você vai falar com o Papai Noel? Eu vou falar para ele que eu gosto dele e também eu vou pedir para ele uma Baby Alive. Então tá. Feliz Natal para você. Obrigada. Então tá. Continuando aqui na fila, podemos... Agora conversamos com as crianças, vamos conversar com as mamães, né? Essa mamãe aqui, essa mamãe aqui que está com a câncer no colo. Papai Noel, Natal sem Papai Noel parece que não é a mesma coisa, né? Tem que ter o Papai Noel, né? Tem que ter o espírito de Natal, né? O Papai Noel acho que já entra no clima, né? Já, já entra sim. Feliz Natal para você. E para você também. E para você também. Continuando aqui na fila, pegar a pressão das pessoas que já estão esperando o Papai Noel. Eu conversei com as crianças, agora vou conversar com as pessoas mais velhas, né? Ver o que vocês acham do Papai Noel, né? Ah, eu acho assim, que é uma figura simbólica para as crianças, né? Que traz bastante alegria. Se não tiver Papai Noel, o Natal não é a mesma coisa, né? Para as crianças, não. O senhor já está um pouquinho passado da idade para o Papai Noel, mas acredita ainda, né? Bastante já, está passado já. Já passou já. Mas o que você acha? O Papai Noel traz um clima especial para o Natal, né? Com certeza, com certeza traz sim. Nós trouxemos o Papai Noel já semana passada, dia 9. Estamos trazendo novamente agora dia 16. Então, semana que vem teremos novamente dia 23. Então, não dá para deixar ele de fora, né? O Papai Noel é a atração principal. É ele que traz realmente o clima natalino para a cidade. E eu tenho certeza que você, criançada, que está vendo, está nos assistindo, venha para o centro da cidade, venha pedir o seu presente para o Papai Noel, porque é gratuito, ele está aqui esperando vocês. E é uma oportunidade que nós, associação, estamos trazendo para a nossa cidade. Então, com a palavra, o Papai Noel, a atração principal do Natal das Luzes. Cada dia que passa, mais feliz ainda. Que você vê o espírito do Natal, não morreu ainda, e as crianças com aquele brilho nos olhos, aquele sorriso. E o Papai Noel deseja a todo um feliz Natal. Ho, ho, ho. E aí, gostaram do Natal das Luzes, da Associação Comercial Empresarial de Matão? Pois bem, vem aí uma boa notícia. No final de semana, tem muito mais. No dia 23, na próxima sexta-feira, nós teremos todas as atividades culturais, teremos mais de 30 atividades culturais, e teremos o grande encerramento da nossa campanha de prêmios, com o sorteio do caminhão de prêmios. Então, você que ainda está querendo comprar, venha rapidinho, compre no Comércio de Matão, preenche seu cupom, raspe raspadinha, preenche seu cupom, coloque na urna, porque semana que vem, dia 23, além de todas as atividades, nós teremos o sorteio do caminhão de prêmios, e para encerrar, teremos um show de encerramento aqui na Praça da Matriz, depois das 10 horas. As atividades começam às 6, só que o sorteio começa depois das 10.